Olha isso aí, a única. E você curtiu o Jonesburgo lá? Curti demais. É massa? Muito, muito, muito bacana. Parece que dá muito, é ricão, né, mano? Exatamente, por ser uma colônia da Inglaterra, o que a gente vê? A gente vê o seguinte. Primeiro, o que eu senti lá, tá? O pessoal me olhava assim, ó. O que é esse cara e tal? Ou você é negro, ou você é branco. Não tem essa cor, esse preto mais ou menos igual eu sou, esse... Não tem, né, o moreno. Esse pardo escuro, esse negócio, né? Eu me considero negro, né, preto, mas assim, lá você é muito preto, né, tipo negro mesmo e tal. Ou você é branco, do olho claro e tal. Eu entrava no banco, por exemplo, eu saía do hotel onde o chofer era negro, negro, eu entrava no branco, no banco, era uma inglesa. Tava assim, ó, tô na Inglaterra, tô aqui, tô... Por ela até do olho azul. Não, mas assim, então meio que eu sentia uma certa... Você não encaixava de nenhum dos dois lados? Não, porque... Não. E aí eu fui perguntar pro cara, teve um dia que eu falei, ó, às vezes o táxi não para pra mim. Às vezes o cara me trata mal, eu vou no McDonald's, por exemplo. Às vezes o cara me olhava diferente. Aí ele falava, não, porque você aqui, você é... Você não tem raça. Tipo, eu não tinha raça, eu era um mestiço, um negócio. A única coisa, mas assim... Ah, e outra coisa, ou você é muito rico ou você é muito pobre. Lá, eu vi isso. Você tá no centro de Jonesburgo? Cara, era... Na época, eu não sei hoje, tô desatualizado. Mas na época, tinha em Pretória, que é bem perto, eu tive o prazer de ir lá, era o primeiro hotel seis estrelas que tinha no mundo. Na época, né? Nossa, cara. Era o primeiro, em Pretória. Então, tipo assim, cara, você chegava lá, você via Eliportos, e tipo, você olhava pro outro lado da rua, criança com desnutrição... A desigualdade social enorme. Não, muito, muito. Do outro lado da rua. Então, ou é assim ou é assim. E era pela cor? Não, não, já nesse caso, era... Não tinha. Não, era porque era pobre mesmo. É, mas eu falo assim, tinha o cara que era negão mesmo, descendente de origem, milionário também, ou não? A divisão lá de... Poucos. A maioria eram os ingleses, os branquinhos. Os ricão eram os branquinhos. O fenótipo dinamarquesa, aquele viking, sabe? Da barba, do cabelo branco, do olho claro. Esse era o dono do banco. O fenótipo era aquele. O outro era o que carregava. É. E geral, você via, você via alguns negros bem vestidos e tal, mas é muito pouco. Tipo assim, o que eu via lá, né? O que eu via, o que eu via, tá gente?